É, e o posto não tem eu, né, que você não tem falta de barra. É só o trailer, mulher. É só o trailer, ué. A gente não assistiu o trailer no cinema. Mulher, a gente não assistiu o trailer. Eu quero trailer, gente. E é só trailer, Ashley. Não, não, não. Gente, tinha que ser do Dr. Huber, essas ideias. Não!